Eu quero ver você falar palavrão. Filha da puta! Você quer apanhar da mãe? Põe, põe, eu no vídeo falando filha da puta. Você vai apanhar da sua mãe quando sua mãe chegar? Põe não. Você tá me ouvindo, Giovana? Filha da puta! Põe não, põe. Você vai apanhar da sua mãe, você tá me ouvindo, Giovana? Que não pode falar palavrão, Giovana? Não é bonito isso? É bonito. Pode falar? É bonito? É. Então quando sua mãe chegar, você vai falar da cara dela que você é bonita, você tá me ouvindo? E se ela te bater, o que vai acontecer com você? Chorar. E por que você vai chorar? Porque eu falei palavrão. E não? Pede desculpa pra sua avó e pra sua tia. Desculpa. Não vou falar mais? Não vou falar mais. Dá um beijo na sua avó, Regina. Não pode fiar, mãe, Tati. Ela chega já pra... Dá um beijo na sua tia Sueli agora. Dá um beijo na tia e não fala isso. Não fala nunca mais isso, que é feio. Eu não falo mais isso. Que é feio. Que é feio. Tá. Tchau. Tchau.